e pegaste no jeito errado meu parceiro literalmente ele pegou na manjuba ele pegou na manjuba pegou na batuquinha Olá pessoal bem vindos para mais um vídeo eu sou o Fosso Pô e um dali no pra que ela me conhece vamos ver aqui o vídeo do meu amigo delício link do canal dele tá na descrição vamos lá conhecendo o mercado central de Fortaleza recentemente ele teve aí a honra de receber a carta do YouTube e é isso aí meu parceiro vem mais coisas boas por aí só aguardando entendeu só aguardando bora lá ver o vídeo maior mercado conhecendo o mercado central de Fortaleza o maior do Brasil bora lá ver vamos lá conferir se é mesmo o maior do Brasil eu não sei o negócio aqui no que eu peguei ainda estamos aqui no centro de Fortaleza um monte de comida por aqui uma coisa que o nordeste sabe fazer bem comida meu parceiro comida e calórios é só os norveginas não pegaram né eu ainda não almocei que estarão espaço de venda de frutas e vamos por aí essas coisas é o maior mercado do Brasil aqui estão artesanatos Todos os caras que se intitulavam de Amigo de Jesus, de Jesus, o que é isso? Pega-se e não se derrata, meu parceiro! Olha essa carnalha, desde o mercado. Já estamos aqui no centro de Fortaleza, lá atrás está a Catedral Metropolitana de Fortaleza e bem aqui está o Exército Brasileiro, tomado da décima região militar e bem aqui está o Mercado Central, que é o lugar que vamos gravar hoje. Vamos conhecer o Mercado Central. Então, me acompanhem aí, pessoal. Antes de mais nada, deixem ficar aí os vossos likes, os vossos comentários e compartilhem o vídeo com os amigos e familiares porque ele vai ser muito, mas muito bom mesmo. Então, bora! Sinal Azul, então podemos atravessar. Como a série me deixou... Daltônico. Tem gente zungando, né? Péssimo. Essa região do Mercado Central e ali da Catedral, daquele edifício, é uma região muito movimentada. Por aí que acho que tem muito turista, né? Houve muita gente ali que parece que não conhecia o lugar. Até podem ser brasileiros, mas talvez não são brasileiros daqui de Fortaleza, são brasileiros de outros estados que vieram visitar Fortaleza. E pelo fato da Catedral ser um dos lugares turísticos que Fortaleza tem, acho que foram atraídos para lá. Ok. Isso que eles foram visitar, provavelmente, aquela era a primeira vez visitando a Catedral daqui de Fortaleza. Então, pessoal, estamos aqui praticamente no Mercado Central, Fortaleza, né? Então, essas aqui são as imagens que se tem aqui na entrada do Mercado Central em Fortaleza. Bem-vindo ao Mercado Central. Essa flota é enorme aqui, onde está escrito em Fortaleza, Sierra, e nós vamos pensar por aqui, ver o que o Mercado tem para oferecer. Aí, se tiver alguma coisa que der para a gente comprar, vamos comprar. Aí vai depender do que nós vamos vendo por aqui. Tomara que tenha alguma coisa que chame bastante a nossa atenção. Tem escada rolante. Tem escada rolante. comecepeto aqui no improve o smell. Olha só. Um monte de comida por aqui e eu ainda não almocei. Provavelmente podem marcar aqui o nosso almoço para aqui nesse ponto e eu estava dizendo que antigamente era tudo feito de madeira, né? Antigamente também, nesse espaço não era um espaço assim, de venda de peospins artesanais, era um espaço de venda de frutas, legumes, por aí, essas coisas. Até que decidiu-se dar uma reforma aqui no lugar e decidiu-se tornar um lugar de venda de peças de artesanais que é o que vocês estão praticamente a ver, em praticamente em todo canto. É um lugar perfeito para você chegar em Fortaleza e comprar lembrancinhas. Seguindo um pouco por aqui. É muito bom para isso. É grande, meu. É quantos andares isso? A parte de baixo, no mercado central, é essa aqui. Só tem peças artesanais. O primeiro andar está assim. Só tem peças artesanais. E daqui podemos subir para o segundo andar. Também só tem peças artesanais. São quatro andares, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lá em cima. Vende peças artesanais. É o maior leite do Brasil. Olhem só para isso. Tem coisa boa. Eu acho que esses lugares vão me deixar falido. Eu não consegui segurar o meu bolso. Eu não consegui segurar o meu bolso. Eu vou ficar falido mesmo. É muita coisa. Por comprar por aí. É aí onde a educação financeira fala mais alto, mano. Se você não tiver educação financeira, meu parceiro, lugares como esse, vá te descabelhar todo. A castanha é isso que já compramos. Vá te desdolarizar. Na outra loja. Vá te desrealizar. Aí tu te lutar. Caju. Castanha de caju. 45 dessas, 60 dessas. Não estou vendo aquela de 300 graus. Você quer pudim? Acho que não tem. Por aqui. Vamos ver isso. Vendem roupas. É. Roupas produzidas localmente. Esse mercado, não sei se ele tem... Assim. Já te preços. Muito bem. Obrigado. Não sei se tem preços, Jessy. Muito bons. E algumas... As mulheres acho que saem mais ganhando. Então foi muita roupa de mulheres. Essa aqui é o mercado central. E olha isso, continua. Vai. Aqui estamos no segundo andar. Aqui vai ser o terceiro. E lá vai ser o quarto. Provavelmente o quarto seja o último. O que significa que o lugar em si, acho que só tem... Quatro andares. Olha só para essa loja aqui. Angélica. Castanhos. Cara, esse mercado só vende artesanato. Até agora só vimos uma bancada de refeição quentinha. Olha só para o tempo por aqui. Uma desvantagem. Uma desvantagem. É muita arte. Refeição. Muito brinquedo de madeira. Aqui para criançado. É um lugar muito torto. E olha só para os artigos feitos com bases e materiais achados aí no... Aqui tem um monte. Olha só para isso. Do povo urubá. Eita. Mãe de santo, né? Negócios lindos, bonitinhos. Olha só. Olha só. Olha só. Tem para quem curte umbanda. Tem para quem curte cristianismo. Tem para tudo, né? Só não estou vendo aí. A católica, né? Aí eu não sei se essa aqui... Tem monges aí. É a Santa Maria. Não sei. Cangaceiros. Eles representam aí os... Acho que os cearense... Cangaceiros! Fica parecendo Maria Bonita. Deixa eu ver. Tipo Lampião, Maria Bonita, né? Lampião e Maria Bonita, mas não. Esse aqui representam aí os... Acho que os cearense... Alguma coisa assim. E aqui estão os... Aqueles caras que se intitulavam de amigos de Jesus. Estarão os jesuitas, né? Bem, por aqui, bebidas aqui. Geralmente são vendidas aqui em feiras locais. Cachaças puras mesmo, perderam. Depois acho. Cachaças envelhecidas. É um lugar assim interessante. Sim. É muito interessante. Aqui tem umas bolsinhas. E por aqui, uns chaveiros. Para comprar. Olha só para isso. O que é isso? Chegamos a parte do vídeo que realmente vale a pena. O cara foi trollado. Eita! Cara, esse evento é mesmo assim. Essa aqui é mesmo pau, né? Literalmente pau. O maluco pegou com uma vontade. O que é isso? O que é isso aqui, macho? É isso. É literalmente pau. O que é isso? É literalmente pau. É literalmente pau. O que é isso? Ele pegou no pau! Olha, é delícia! Você caiu na pegadinha da quinta série? É delícia! Ele pegou na manjuba Ele pegou na manjuba Pegou na batioquinha Não fez mais Delícia, delícia, delícia Ele quando deu conta Ele quando deu conta que isso não é coisa Para ele pegar A reação foi muito boa meu parceiro Tão me vendo aqui Não, já passou Espera aí, a reação foi muito boa O que é isso?! O que é isso? Olha, lançou pra isso o cara que fez isso não é homem não é homem de Deus não é filho de Deus que fez isso parceiro é madeirada mesmo ele começou a pincelar eu não sei que negócio é aquele que eu peguei eu não sei tem elevador que funciona não não tá funcionando E aí é paramento do jacionamento em caso de urgência não usa o elevador o elevador funciona esse mercado é da hora é muito da hora porque ele tem elevador até primeiro piso vamos ver onde esse lugar nos leva e eu achei que estava no segundo piso na galera tava no primeiro segundo piso o segundo andar e tem também levador é claro cuidado por onde você pega eu tenho um cacto desse aqui na minha porta esse cacto aqui segundo as lendas expulsa mal olhado é bom bom demais muito bonitinho é muito difícil ele é coisa né ele cresce na pior biodiversidade boa tarde boa tarde obrigada parece a mesma loja que vimos lá em baixo e tem muita coisa assim top não circulando por aqui estamos vendo se tem aqui algumas camisetas de futebol de povo para quem gosta e olha que olhe em todos os clubes e vamos ver agora vamos sentar achar um lugar aí que venda vamos sentar achar um lugar que venda que venda comida já estou com fome logo ali mesmo né um de cara tá com meu arroz com feijão o lugar que vende comida o lugar que se fala em base e parece que é o último é o único lugar que vende comida aqui vamos chegar lá a ver esse mercado é mais para artesanato roupa vamos chegar lá a ver o que eles vendem e e vamos tentar a provar né a questão só temos que vinte reais a praia e por lá tem algumas camisetas que a gente vai pra ver aqui em Crímen então vamos descer aqui baixarmos aí lugar onde vende a comida e na verdade é o único lugar que tem é o tempo por aqui é o segundo lugar que vende comida e está super lotado então espero que tenham gostado aí do vídeo do mercado central e o nosso vídeo vai ser muito 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 artesanal né vende mais roupa e coisas assim para pessoas que vem buscar brinde para pessoas que gostam de decorar casa sabe para principalmente para mães pais que gostam de decorar casa a moda antiga é um bom lugar para encontrar as coisas né fora que do jeito que o mercado tá já remete à antiguidade já remete a coisas mais nacionais é muito legal gostei muito muito bonito e o aspecto da do artesanato que eles exploram aí eu acho que cada região no nordeste eu vejo isso foi no nordestinho nos vídeos que eu vejo aqui no canal do sobre o nordeste onde a gente encontra mais vídeos a ser relacionado a a que por exemplo artesanato isso é bem legal Gostei Inscreva-se no canal, ative o canal, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com as pessoas interessadas O link original do vídeo está aqui na descrição Caso vocês quiserem ir lá E é isso aí, parceiro Nos vemos a próxima Tchau